Uma outra visita política à região representou uma notícia positiva para a saúde pública de Arasatuba. A Santa Casa recebeu hoje o compromisso da liberação de uma verba de 300 mil reais para a unidade. O chamado empenho de recurso foi anunciado pelos deputados federal Evandro Gussi e estadual Reinaldo August, que se reuniram com representantes da Santa Casa. O hospital não definiu o destino do dinheiro, mas segundo os deputados, o recurso pode ser usado para compra de equipamentos.